Caraca, parece que no vídeo de hoje o Ryder vai ficar rico! Então já vai deixando o seu joinha e se inscreve no canal Brick Games pra me ajudar a realizar o meu maior sonho! Caramba, eu acho que o Ryder tá tendo algumas dificuldades pra pilotar esse helicóptero da Sky! Uou, 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 uou! Cuidado, Ryder! Parece que ele caiu! Tá, galerinha, parece que ele já tá pousando o seu helicóptero da Sky! Uou, uou, uou! Pousa direito, pousa direito, marmo, uou, maluco! Uou, pousou! Ai, ai, beleza! Hã? Hã? Ryder! Yeah! Arold acabou de chegar com o mega carro dele! Uou! Esse carro é muito bonito, Arold! Nossa, você tirou um... Ele não é meu, ele é alugado e ele é da Sky, a minha cadelinha, que é super heroína! Pobre! Não! Pobre, pobre, pobre! Você explodiu o meu helicóptero! Me dá o seu carro! Volta aqui! Nunca! Saia daqui, Ryder, seu pobre! Olha aqui, ó! Que vem que... Come fumaça! Yeah! Ai, que droga! Ha, 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 ha! Caramba, galera! Vocês viram isso? Como o Arold é desumilde com o nosso amigão Ryder! E agora o Ryder tá muito chuteado e entrou dentro de um beco pra pensar na vida! É, parece que depois dessa humilhação o Ryder tá tentando ganhar a vida dele sendo jardineiro de um parque público, galera! E... Ah, não! Olha quem chegou! Uhul! Aí, irmão! Por favor! Não fica botando um carro em cima da grama! É proibido! Eu que trabalho, eu tenho que cuidar do parque! Arold! Ryder, e eu faço o que eu quiser jardineiro! Você tem que respeitar as leis, Arold! Eu trabalho aqui dignamente! Você tá me humilhando só porque eu sou pobre! Hã? Então, o teu trabalho vai cuidar do jardim! Vai cuidar do jardim! Eu vou perder o meu emprego! Arold, não! Arold! Ai, caracoles! Não faça isso! Arold! Tá bom! Eu vou te ajudar a pagar aqui, ó! Vem cá, Ryder! Vem cá, vem cá que eu te ajudo! Me ajuda! Ai, cuspiu na minha cara! Ai, que droga! Pessoal, não sejam pessoas assim! Porque o karma vem, tá entendendo? Então, você tem sempre que tratar as pessoas que estão trabalhando, que são trabalhadoras, que são pessoas mais simples! Ou você tem que tratar com muito respeito e dignidade! Porque um dia eles podem estar, inclusive, acima de você! Não é verdade? Então, fica essa lição aí pra vocês, galera! E vamos ver o que o Ryder vai fazer! Ai, quer saber? Eu vou tentar achar nesse lixo aqui algumas latinhas pra eu ganhar dinheiro com o reciclado! Sai fora! Sai fora! Ryder, você de novo, meu... Arold! Vai, 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 vai! Eu não tô fazendo esse lixo! Eu tava catando latinha na boa, cara! Por que você tá me humilhando tanto assim, seu desumilde? Ah, porque eu pago o seu salário! Querendo ou não, os impostos que eu pago vai pra você pegando auxílio! Olha só! Eu cansei de ser seu subordinado! Quer saber? Um dia eu vou ser muito melhor do que você! E eu vou ter muito mais do que você, seu infeliz! E eu vou te mostrar! Eu vou te provar que eu sou capaz! Tchau, seu otário! Galera... O lema da Patrulha Canina é... Nenhum trabalho é tão grande! Nenhum filhote é tão pequeno! Na maioria das vezes, do quartel para seu carro de bombeiros, macho é um dálmata super ativo, sempre animado e também o mais desajeitado do grupo! A Sky é a maior voadora e o Rubble é o melhor pedreiro! Mas nenhum trabalho é tão grande pros cachorrinhos da Patrulha Canina! E por isso, o Ryder vai mostrar que ele não é pequeno! Ele pode sim chegar aonde ele quiser! Olha a banana! Olha a banana! Tô vendendo banana! Galera, parece que agora o Ryder criou um MEI! Ele virou um microempreendedor individual! E agora ele tem a sua própria empresa que vende banana! Ai, olha a banana! Olha a banana! Quem quiser comprar... Pato! Ah, peraí o Ryder! Deixa eu pegar uma coisa aqui atrás! Por que você me interessou aqui? Olha, você tá vendendo banana na calçada da fama! É, exato! É a minha nova empresa que eu tô guardando dinheiro pra conseguir melhorar e montar um stand, depois alugar uma loja, pra eu melhorar meu negócio! Ai, meu coração! Eu fico animado quando eu vejo empreendedores com potencial! E você, Ryder, tem muito potencial! Você tem a mente de empreendedor! Por um acaso você tem empresa, uma empresa aberta? Então, eu abri um MEI! Porque... Um MEI! Pra vender minhas bananas, exato! Em um dia pela internet eu abri um MEI! Peraí! Aqui, ó! Tô pegando o contato aqui, ó! Do meu empresário pra você... Do meu contador! Pra você abrir uma empresa! Porque você vai faturar mais que 5 mil por mês! Caramba! Sério, seu pato! Sim! Eu vou te dar essa maleta aqui com muito dinheiro porque eu quero investir no futuro da cidade! E eu adoro capitalismo! Aqui tem 1 milhão de reais! Pega aí! Caramba! Você investiu na minha empresa de bananas! Agora eu tô rico! Yes! Galera, viva a ascensão de classes sociais! A coisa mais legal que a gente tem hoje em dia é essa possibilidade da gente ser pobre, poder ficar rico, ser rico, poder ficar pobre! Isso é muito bom, pessoal! Ai, ai! Obrigado, pato! Agora eu vou abrir a minha empresa! Uhul! Eu tô rico! Um ano depois... Nossa! Agora eu fiquei super rico! E eu comprei toda essa coleção de carros! Antes eu não tinha dinheiro pra comprar carro, agora eu tô sem vaga! Yes! Troquei o Corsa num Porsche quem tava lá! O Ryder tava estentando carrões e casas e mansões! Uhul! Olha só que aparel... Hã? Harold! Ryder? Você tá trabalhando de flanelinha pra esses carros, é? Não, não, não! Esses carros são meus, ô seu... Eu consegui! Eu agora sou muito melhor do que você! E olha só o que eu faço com o seu carro, seu desumilde, desgraçado! Não, volta aqui, volta aqui, volta aqui! Toma essa, Harold! Ah, não! Você é um idiota, Harold! Você me maltratava só porque eu era pobre! Você nunca me ajudou, você nunca me deu moral pra tentar me fortalecer! Você sempre me criticava, me humilhava e me menosprezava! Desculpa! Ah, tudo bem, eu te perdoo, Harold! Ah, beleza, você me perdoa! Pode ficar com essa... com esse corpete pra... A regra do capitalismo nunca perdoe ninguém porque ele sempre vai... Te atirar pelas costas! Galera, eu não entendi porque eu tô o vídeo inteiro tentando passar uma mensagem de que uma coisa é boa e o Haroldo tá agora... falou que é ruim! Enfim, tamo junto! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês gostaram, deixe seu joinha, se inscreve no canal Burik Games porque só tem vídeo legal aqui, beleza? E até a próxima aventura de Patrulha Canina! Tchau!